Tudo bom, pessoal? Vamos falar de vasos comunicantes no assunto de hidrostática. Temos aqui a definição de vasos comunicantes. São vasos interligados preenchidos com o mesmo líquido. E esse líquido tem a mesma densidade, suportando a mesma pressão e a mesma altura. Então, temos aqui vasos comunicantes com líquidos imessíveis. Por isso, temos aqui um esquema, olha a pressão de A igual a B, C, D, E e F. Esses pontos aqui no líquido têm a mesma pressão. E aqui tem uma altura, altura todos iguais. Então, essa é a ideia dos vasos comunicantes. Pelo teorema de Steven, o que define a pressão hidrostática, se os pontos da figura estiverem na mesma profundidade, que é o caso, na mesma horizontal, no mesmo nível de altura, no interior de um mesmo líquido em equilíbrio, eles suportam a mesma pressão. Aqui temos outros casos. Se formos olhar, nós temos a pressão atmosférica na figura 1. Na figura 2, o vácuo, um sistema fechado aqui que tem vácuo. Ou podemos ter também um sistema fechado com gás aqui nesse sistema. Então, há uma pressão de um gás no sistema fechado. Então, são as três possibilidades que nós estamos mostrando aqui. Bom, na construção civil também temos um pouquinho da ideia dos vasos comunicantes. Onde, devido à tendência de nivelarem as alturas, vocês têm a ideia dos vasos comunicantes sendo adotados. Um reservatório aqui no alto. Ele distribui água para uma residência. Essa água chega até a caixa superior porque ela quer se nivelar a altura do seu reservatório da cidade. Mas é claro que aí você coloca um sistema para jogar água na caixa d'água. Se você jogar para o alto, ela vai querer ainda avançar mais. Mas a ideia aqui é uma ideia de vasos comunicantes também, porque é uma tendência de nivelar as suas alturas. Bom, para resolver um problema de vasos comunicantes, a gente tem que usar uma ideia simples. Que é trabalhar com dois pontos no mesmo nível. Vamos mostrar aqui um esquema para vocês. Então, aqui, esse esquema aqui, nós temos no ponto PP, esse ponto aqui vai ser igual ao ponto PQ. Então, no ponto PP, observe o que tem como exercício de pressão. Tem a atmosfera, tem a densidade, gravidade e altura do líquido 1. Aqui é a fórmula da pressão hidrostática. E também do líquido 2. Só uma parte aqui com H2, líquido 2. Lembrando que essa é a fórmula da pressão hidrostática, densidade e gravidade vezes altura. No ponto Q, que a gente vai fazer a igualdade, nós temos o vácuo, que é zero de pressão. E aí entra a densidade, gravidade e a altura do líquido 3. Então, no resumo, você vai igualar essa parte aqui, atmosférica, pressão hidrostática no líquido 1 e no líquido 2, somadas, igual à pressão hidrostática no líquido 3. Então, aqui é uma das formas de resolver um problema. Aqui nós temos um problema em que envolve uma pessoa com o objetivo de medir a pressão interna de um botijão de gás, contendo o butano, conecta a válvula do botijão, manômetro em forma de U. Olha aqui o manômetro. Ele conectou através do registro. Para abrir o registro, a pressão do gás provoca um desnível. Olha aqui, amarelo. Gera esse desnível no mercúrio, no tubo de mercúrio, como ilustra a figura. A pressão hidrostática, vamos considerar 10 à quinta pascal, que é newtons metro. O desnível é 104 centímetros. Olha aí, está em centímetros. Vamos ter que transformar para metros. E a seção do tubo 2 centímetros, também ao quadrado. E temos que transformar para metros quadrados. Então, aqui tem as questões ligadas às unidades. Mas vamos lá resolver o problema. Adotando a massa específica de mercúrio igual a 13,6 gramas por centímetro cúbico, colocando no sistema internacional, teríamos o quê? 13,6 vezes 10 à terceira quilogramas por metro cúbico. E a gravidade é 10. Calcule a pressão do gás em pascal. A pressão do gás que foi gerada aqui pelo sistema do botijão de gás. Essa parte amarela. A gente tem que achar essa parte amarela. A força que o gás aplica na superfície do mercúrio em A. Não nesse caso, a força também nesse ponto A. Mas para achar primeiro a força, nós sabemos que está relacionada à pressão e à área. Então, temos que achar a pressão primeiro. A pressão, seguindo aquele princípio de que temos que trabalhar com o mesmo nível, você vai trabalhar com o ponto A e igualar um ponto M aqui. Um ponto M no sistema de mercúrio. Então, a pressão em A vai ser igual à pressão do gás. E vai ter que ser igual à pressão em M. Mas a pressão em M vai ser o quê? A pressão atmosférica, aquela exercida sobre o mercúrio, mais a pressão hidrostática do mercúrio, que envolve a densidade do mercúrio, a gravidade e a altura. Então, é só colocar esses dados que vamos ter a pressão do gás, já que existe uma identidade entre eles. A pressão do gás, então, vai ser a pressão atmosférica, 10⁵, mais a densidade, 13,6 vezes 10³, vezes a gravidade, 10 vezes a altura, já em metros, 1,04. Faz esse produto, tem um cuidado com as unidades, o expoente, ficou 2,44 vezes 10⁵ Páscoa, ou N por metro quadrado. Por isso, a importância de transformar as unidades, porque Páscoa trabalha com metro quadrado, N por metro quadrado. Como força, pressão é força sobre a área, eu quero achar a força, força é pressão vezes a área. Eu já achei aqui a pressão, trago aqui para a parte de baixo, para a minha fórmula, e faço o produto dos meus pelos extremos, lembrando que a área aqui já está convertida para metros, 2 vezes 10⁻⁴ metros quadrados. Então, multiplicou, achou em 48,8 N, pessoal. Aqui temos as nossas referências, que utilizamos, e a gente pode partir para uma simulação aqui no laboratório virtual. Nós temos aqui a possibilidade de gerar, vamos zerar aqui, observem todos no mesmo nível, eu posso manipular aqui, inclusive derramar para ver, ficou no mesmo nível, e a gente pode observar a importância dos vasos comunicantes aqui, a teoria dos vasos comunicantes, todos no mesmo nível, em determinado ponto. Então, a pressão nesse ponto também é a mesma. Aqui tem o sistema automático, que ele fica também manipulando e girando. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.